Corro Boy, opa, é isso É um novo hit do verão pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e empina Mostrando o seu dom, que eu vou de tombo, de jack, siroque, chandó Olha a tovinha dançando em cima do som Eu vou mandar pra te bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar pra te bater E quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei